Cada vez Hoje te quero mais, não me vejo mais sem ti Faço tudo até demais, mas tu já não estás assim Não sei o que é que mudou, no teu peito que era meu Não me digas que o erro foi meu O meu corpo se entregou, o meu beijo se rendeu Enquanto o teu circo a estou, na distância se perdeu Não sei mais o que fazer, vou desfazer do que fiz Dava tudo para saber de ti Que se passa, que passa contigo O que é feito da paixão a dois Só te afastas quando eu me aproximo Amor O que é feito do amor O que se passa, que passa contigo Sou o mesmo que te conquistou Estás montada e eu já não te sinto Amor Com o mesmo amor Sentimento desigual está em nossos corações E eu só vou se tu és sal Tens-se cor de desamor E bem tentas camuflar Disfarçar não dá a ver Mas olhar diz-me tudo sem querer O meu corpo se entregou, o meu beijo se rendeu Enquanto o teu circo a estou, na distância se perdeu Não sei mais o que fazer, vou desfazer do que fiz Dava tudo para saber de ti Que se passa, que passa contigo O que é feito da paixão a dois Só te afastas quando eu me aproximo Amor Que é feito do amor Que se passa, que passa contigo Sou o mesmo que te conquistou Estás montada e eu já não te sinto Amor Com o mesmo amor O que se passa, que passa contigo O que é feito da paixão a dois Só te afastas quando eu me aproximo Amor O que é feito do amor O que se passa, que passa contigo Estás montada e eu já não te sinto Amor O que é feito da paixão a dois Que se passa, que passa contigo Só te afastas quando eu me aproximo Amor Que se passa, que passa contigo O que é feito da paixão a dois Que se passa, que passa contigo